Vamos comentar um pouco sobre o impacto que Jesus teve na cultura do mundo. Quer dizer, o que representou do ponto de vista de transformação social, política, pedagógica, histórica, estética, a vinda desse Espírito para a Terra? Eu acho bom falar sobre isso porque se perdeu muito o significado do que foi Jesus, do que é Jesus. Nós, de certa maneira, historicamente, nós fomos perdendo aqueles valores mais importantes que vieram com Jesus. E fomos perdendo, assim, engessando um pouco a maneira como nós vemos Jesus. E aí eu penso que esse resgate histórico é muito importante para você situar e mostrar, quer dizer, que mundo era antes de Cristo e que mundo foi depois de Cristo. Porque aí você percebe que impacto Jesus teve. Porque, de certa maneira, Jesus está esquecido, né? Quer dizer, esses valores estão esquecidos no mundo que nós vivemos, esse mundo capitalista, como o mundo pode ser cristão e capitalista ao mesmo tempo, não é? Eu acho que isso talvez que me incomode mais nessa época de Natal, porque o que mais me incomoda nessa agitação de final de ano é o barulho, né? E eu acho que esse era o momento de silêncio, da gente renovar os nossos votos mesmo. Mas, assim, para renovar, fazer essa análise, fazer esse momento de reflexão sobre o que é Jesus, o que é o Natal, para que tudo isso, para a gente começar o ano renovado. E aí a gente não consegue, né? Porque a loucura dessa época, que é toda firmada em cima do consumo, acaba nos afastando, né? É porque, se a gente pensa, né? O cristianismo e a figura do Cristo promoveram, assim, uma revolução intensa na cultura ocidental, né? Não uma revolução no sentido, vamos dizer, pobre do termo, mas uma revolução no sentido muito profundo, assim, até uma revolução em todos os sentidos, como a dona disse na entrada, uma revolução do ponto de vista dos valores, da mentalidade, de uma nova forma de enxergar o ser humano, de uma nova sociedade que surge, né? Porque, assim, uma coisa que sempre me chama a atenção, quando você vai olhar para a figura de Jesus, estudar Jesus, é pensar que no mundo pagão romano ou grego, né? O greco romano, que valores estavam envolvidos naquele mundo, né? Então, se a gente pensa historicamente, que muda esse? Que homem que era visto, né? Ou se pensava, né? Então, se pensava o quê? Uma figura de um sujeito forte, a guerra, né? O sujeito, vamos dizer assim, sem compaixão, né? Cruel. Cruel. Aquele sujeito que dava tudo para os seus amigos, mas que, para os seus inimigos, a morte, né? A justiça era na base do sangue, né? E o objetivo maior era conquista, né? Conquistar povos, ampliar territórios. A batalha, o guerreiro era visto como um homem, né? A ser seguido, modelo. A figura da mulher era uma figura absurdamente desvalorizada, totalmente, mas, de certa forma, muito desvalorizada. Da criança, então, pior ainda, né? A pensar que um romano, por exemplo, quem era a figura do pai, né? Porque a figura do pai romano era o sujeito que tinha, não era o pai amoroso, não era um pai de cuidado, né? Quem que era a figura? A figura do homem, que tinha todos os direitos, podia poder matar, matar, batia, né? Eu sempre lendo os livros aí que falam sobre Roma, históricos, por exemplo, uma coisa que sempre me deixa chocada é que quando um filho nascia, ele não era do pai, né? Se colocava a criança no chão, só era do pai, se o pai pegasse, tomasse pelas mãos, aí o filho seria... Ele poderia recusar a paternidade, ele poderia deixar jogar o filho fora. Então, não, ele tinha direito de vida e morte sobre os filhos e as mulheres, né? Então, justamente... E o que era mal visto, né? O mal visto era exatamente o fraco, o sujeito da compaixão, igualdade, não é? Isso é que era, no mundo antigo, isso que era visto como um valor negativo, isso não era valor positivo. E aí, o que o cristianismo faz, né? Que é isso que é muito interessante. Inverte tudo. Porque, de certa maneira... Não, ele faz uma inversão, né? Ele faz uma inversão, né? Porque o que passa a ser valor? É o homem humilde, é o homem fraco, é o homem... Da compaixão, da bondade. Da bondade, bom de coração, mas fraco, do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista do guerreiro. Não o que domina. Não o que domina, não o que destrói. Quer dizer, isso foi um impacto, isso foi uma mudança de mentalidade jamais vista na história humana. Pelo menos na história ocidental, não é? E quando você fala do que conquista, o que domina, né? O forte, o contraposto a isso, é você dizer que todos são livres, né? Isso. A isso, já... Então, eu estou aparecendo...